Eu pedi que o Supremo, pedi aliás que o Senado Federal, o Presidente Renan, encaminhasse ao Supremo uma manifestação para que efetivamente o Supremo possa dar a palavra final sobre a modulação ou sobre a formatação de novas CPIs com diversos assuntos na sua inicial. Se o Supremo se manifestar, de forma diferenciada, nós vamos cumprir a decisão do Supremo. Todos os quatro pontos que a oposição levantou pedindo investigação na Petrobras estão mantidos na CPI que nós estamos autorizando, nós estamos dando parecer favorável. Portanto, agora é instalar a CPI, investigar. Ele, sob a aparência de uma equidistância, o governo, a oposição, faz o jogo do governo. Há determinação do governo da Presidente Dilma, do PT e da base governista que impedir qualquer tipo de investigação da Petrobras. Eles têm pavor, porque cada dia se revelam conexões cada vez mais íntimas entre dirigentes da Petrobras, políticos e gente que hoje milita francamente no mundo do crime, como esse budoleiro que está preso, que é o nexo, ele é o vínculo entre políticos, empresas, Petrobras. E aí